E aí pessoal, chegamos aqui com o Combi M42, vamos fazer aqui as primeiras configurações aqui no relógio a gente vai escolher a linguagem, português, aqui tem algumas configurações tem um QR Code para você baixar o aplicativo, chamado FitCloud Pro, você pode apontar a câmera do celular diretamente para cá, ou pode clicar aqui em pular, aqui tem algumas configurações de data e hora, eu vou deixar aqui desligado porque quando a gente conectar aqui com o smartwatch e o celular, ele vai atualizar automaticamente, vamos aqui para o relógio, o FitCloud Pro abaixado, vamos abrir ele aqui, ele vai pedir algum tipo de permissão, você clica em concordar, aqui não precisa criar essa conta, você pode clicar aqui em usar sem uma conta, coloca uma foto, um apelido, uma data de aniversário, aqui tá, vou dar um ok aqui, um gênero, uma altura e o seu peso, feito isso você pode clicar aqui em próximo tá, escolhe aqui as metas esportivas, clica em próximo, ele vai pedir algumas permissões, tá, primeira permissão, local, ok, clica em permitir, ele vai procurar aqui o relógio, tá, aqui ele fala que o Bluetooth não está ativado, você vai ativar o Bluetooth, tá, permite o Bluetooth, a partir dessa conexão aqui ele vai procurar o relógio por perto, tá, aqui ele já achou, ó, o nosso M42, a gente clica aqui em conectar, quando clicar em conectar, vai aparecer aqui no relógio para você dar um okzinho, você clica na ok, ó, aqui ele vai falar, tá conectado, tá, e pronto, apareceu aqui, já conectou aqui, já ficou também na mesma hora do relógio, tá, é que vão conhecer um pouco o aplicativo, tá, dele, tem uma parte aqui de passos, se a gente clicar aqui, vai ter uma histórico dos seus passos, calorias, distâncias, etc, aqui embaixo temos controle do sono, frequência cardíaca, estresse, oxigênio, a gente pode medir por aqui também, tá.